Boa tarde minha gente, muito boa tarde, que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje, tudo trocadinho, tudo afiladinho, eu vou ver minha moleca mais bela e minha moleca saia. Eu vou pra Maceió agora, vou dar uma olhada lá, aproveitar a viagem, né, que eu vou levar a Maiara, mais Igo, que vão pra São Paulo, aí pedi pra eu levar eles pro aeroporto. Ah, vou levar eles e vou aproveitar, vou olhar pra Sara e levar um doce de leite que a Ana fez aí, muito bochoso, né, uma bela apaixonada por doce de leite, doce de leite que a Ana fez, e eu vou levar umas bananas também, e vou aproveitar, vou dar uma olhada na casa, que ela deu uma remodelada lá na casa, e eu fiquei assim, com vontade de ver como foi que ela fez. É uma reforma que ela fez, ela disse, ó pai, tá ficando assim, eu disse, você sabe que você é assim porque puxou o coláter pra gostar de mexer em casa. A gente sempre tá mexendo em obra. Aí ela disse, eu vou também, vou dar uma remodelada aqui, uma reformada na minha casa. Eu disse, bote que é, passa aí, eu quero ver. Aí vou aproveitar, vou dar uma olhada, vamos olhar essa reforma que a Mabel fez lá, minha gente. Eu tô ansioso pra ver o que ela fez. Quer dizer, foi aí pra eu olhar como ficou. Aí já vou também levar a Maiara, né, que ela vai viajar de seis horas da noite pra São Paulo. Aí eu vou aproveitar também, já vou lá, dar uma olhadinha pras minhas molecas. Não é isso, minha gente? O dia amanheceu bonito, com muita chuva. Chuvoso, chão. Chuvoso, eu vou encontrar muita água aí pela frente, porque hoje o dia é de chuva. A pré-tendente tem muita chuva hoje, tava olhando. A previsão. Então, né, aí a gente vai, mas vamos devagarzinho. Ele chega cedo agora que é, deixa eu ver que horas são, doze horas, doze horas e treze minutos. Aí eu vou sair agora, vou pegar a Maiara, doce, Zé Barriga, que aí também. Aí eu vou levar tudinho pra dar a despedida. Despedida que vai ser um bate e volta que ele tá fazendo naquele vídeo. Porque ele tava achando muito ruim de morar lá, né? De ele se acostumar. Aí pediu pra eu arrumar um emprego. Eu disse, ó, eu não tenho. Assim, meu irmão, eu tenho uns amigos, um primo meu, que é dom de distribuidora. E eu falei com um deles, meu amigo, que é primo e irmão também, que é o pai dele, irmão da minha mãe. Aí tem uma distribuidora que é o Azul Atacarejo, onde é desculpa o meu peixe. E tem outra distribuidora de alimento que tem também, que ele faz muita, que ele faz muita piraca. Aí você pode trazer, primo meu, que eu trago o currículo dele, que eu vou ver se eu encaixo os dois aqui, quando eu tô casado, os dois, né? Aí arrumar um emprego com os dois. Aí, acho que vai dar tudo certo. Aí ficar tudo satisfeito. O Dulce já mudou outra afeição, que tava muito abatida, por causa que a viagem de Maiara ir pra São Paulo, ela tava achando ruim. Porque só tem ela de filha e mulher, né? Aí, e é filha. Filha, o cabrão vai pra sair, deixa saudade, deixa tristeza, é assim, a gente fica meio emocionado quando sai essas coisas. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, ele vai lá, só ela vai também, vai mais rico, vai vender umas coisinhas que eles tinham comprado lá. E voltar de novo pra cá, pra eu levar pra Piraca, pra ele ficar aqui pertinho da gente, né? Pois é isso, agora vamos lá olhar a fama de Mabelle, minha gente. Acompanha o que ela fez lá. Quando eu cheguei, já recebi o abraço, gostoso, de carinhoso, da minha negra, minha Mabelle e da Ximbari. E cá de Sarota. Tá lá dentro, tá não, tá pela casa. Aqui é o doce. Mami esconderoso. Imame, que me dou. A pinha, não pode deixar pinha, tem de comprar pinha. Seriguelinha. E um braçozinho. Agora eu vim pra mostrar a reforma. Eu tô lá em reforma, você deve tá em reforma. E vamos dar uma olhadinha a reforma da casa, como é que tá. Vamos lá. Eu mando pinha e vamos olhar se é reforma. Então, menino, dá uma falzinha e vamos lá. Aqui era a minha casa, que hoje é da minha filhota com o meu genro. Doação de polata. Ficou pra eles aqui, pra eles fazerem o que eles quiserem. Aqui, aqui era a cozinha, antigamente, né? Aí já é. Beta é a segunda mãe. Né não, Beta? Agora já é a terceira, que criou o Junho, criou o Mabelle e tá aqui a minha Sarota. Tudo bom, Beta? Tudo bom. Pô, meu pai, meu cheiro. Vai, deixa ela comer. Quem quer não vai dar? Ah, mudou aqui. Foi. Aqui era fechado e ali era aberto. Aí não, aqui, aí, aí aqui tinha o corredor. Ficou bacana foi aqui, não é? Aqui era o corredor. É, eu me comei primeiro. Sim. O corredor vinha. E tava certa a cozinha aqui. E aí era tudo fechado. Aí tinha esse corredor. A coisa que tem essa emenda aqui, era uma parede, né? Que eu tinha feito aqui, ó. Aí eu disse, aí o Bruno foi decidido, não vou amamentar o quarto. Porque eu quero engravidar novamente. E a casa não tem como, tem outro quarto. O quarto da sala ficou muito apertado. Vai botar um beijo. Tá bom, vai. Vai, vai. Aí aumentou. Aí ficou assim, né? O banheiro, né? O banheiro. E eu tô tudo em reforma. Tá que nem eu lá. Eu trabalhando lá e ela trabalhando aqui na reforma da casa. Pra ficar mais... Nosso amigo, né? Vale. E lá que eu vou ver que... Tirada no... Sai, vai fora. Aqui, o lado de cá, como ficou? Não, tá aí ficou assim. Esse banheiro. Aí ficou o banheiro fingido. É. É o banheiro normal. É o banheiro normal. E aqui é a sala normal. O meu Bruno tá aí. O Bruno tá deitado no bocadinho. É, é. Aqui ficou mesmo, porque eu pensei que você ia aumentar. Só, aí só botou isso. Deixa eu ligar aqui, ó. Liga, Luiz. Botou o... Fez o bar dele. Ficou bacaninha aqui. Vai. Esse aqui é o que eu sabia que tinha, né? Apesar desse banheiro, vocês querem que ia aumentar, não é? O Banho vai fazer a cena dentro do banheiro. Vai botar mais pra frente pra poder igualar. A gente quer, o Bruno quer diminuir essa porta aqui pra botar uma de vidro pra limitar, sabe? De ir pro banheiro e pra cozinha. Porque ela às vezes vai pro banheiro e às vezes vai pra cozinha perigante. Porque ela tá querendo ficar em pé, às vezes eu já pegou ela em pé no fogão. Aí no fogão quando ela tá desligada. Mas mesmo assim pode ir que ela, pode ser que ela vá quando tá ligada, né? Aí essa parte aqui vai ser de vidro. Aí vai botar um vidro aqui. Aqui, né? Aí vai botar uma parede aqui pra aumentar aqui o banheiro. Muito legal. Pra aumentar o banheiro. Que o banheiro... Eu gostei do quarto. O quarto tipo nosso amigo. Ó, aí é que o banheiro é da sala. A gente tem que tirar. Ele vai tirar esse... O vaso. Esse vaso pra colocar assim de lado. O outro lado da pio depois ali. E aumentar, né? E ali é uma cadeia de banho. Porque quando eu vou passar com a sala, eu passo trombando tudo. Aí vai tirar a tua peça a porta. E agora vai atender. Porque ele te chama. Tem jeito já na farmácia. Como aqui? Tá. Na hora, para aí. Eu vou já começar com tudo também. Olha, aqui foi a casa que eu fiz, né? E eles pegaram pra agora pra reformar. Passei pra eles. E... Graças a Deus, tá ficando bom, não? Beta? Tá ficando na medida. Beta é uma segunda mãe. Trabalhou comigo ainda. Oito anos. Oito anos comigo, não foi? Quando saiu comigo, pegou o Mabela, não foi? Já tava com quanto, Mabela? Quatro anos. Já tava com quatro anos, Mabela. Aí quem cria? Os meninos. Ela aqui, né? Pegou o Juninho, o Novinho. Mabela. Seis anos. Mabela tinha... Seis. Mabela tinha seis, né? É. Seis anos. E aí ganhou nove. É, é isso mesmo. E depois, agora pegou o Sarinha. Depois pegou o Juninho. Juninho, novinho. Novinho, com o mês de nascido. Foi, Juninho com o mês de nascido. E agora o Saró tá aqui, é uma mãezona. E tá sempre com a gente, que virou uma família da gente. Do pente aqui, cara. E é isso. Isso aqui era a casa do Juninho. Aqui fica de lado. Vou mostrar aqui como ficou, mas vou mostrar aqui também. Aqui eu fiz um corredor. Esse corredorzinho aqui é pra... A gente tá mais, tá cheio de bagunça. E aqui andei a farmácia quando eu comecei minha vida. Tá certo. Hoje é dele. Tá certo. Eles colocaram, eu saí do ramo. Tá. E a Mabel ficou com a farmácia dela, agora que se formou, ser farmacêutica. E hoje, tá aí com a conta da farmácia dela. Dela e o Bruno, né? Dos tubos que é casado. Aí tá aí. É isso. Quem quiser vir comprar remédio, é só vir ver. O latino Parma, que é do coração, né, mas é da família. Tá bacana essa farmácia. Nota mesmo, vocês estão valendo nisso. E vocês ficam com Deus que agora vou para o porto, vou levar a Maiara mais... Mais digno. E vou também partir pra São Paulo. Vai pra São Paulo, mas vai ser só um guap-vup, não. E lá vocês vão acompanhar no canal do Zé Barriga. Vocês vão assistir a despedida de Dulce mais Maiara, viu? Como é que vai ser? Esse aqui não, esse aqui eu já sei que choro só. Eu não sei que... Maiara aguenta, né, Mabel? Eu também sou chorão. Não era não, mas eu sou. Pois é isso, Mabel. Fica com Deus. Abraço bem carinhoso pra todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Beijo. Beijo, gente. Tchau.